Ah, aquele ali é o sol. É, é o sol meu. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero fazer um vídeo bem legal falando algumas coisas interessantes, alguns aplicativos interessantes para você ter um celular para enveredar o mundo da astronomia. Eu juntei só cinco aplicativos, que são os que eu uso, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais aplicativos vocês usam. Quem sabe eu até encontro alguns interessantes para mim. Só dois recados. Primeiro, é a minha opinião, tá? São aplicativos que eu uso, que deram certo no meu celular, não travam essas coisas, então só estou recomendando mesmo os que eu gosto. Número dois, a gente não recebeu dinheiro nenhum desses aplicativos, dessas empresas. É uma promoção, é uma divulgação free, mas se alguma empresa tocar no coração, quiser, a gente está aberto. Pode vir falar com a gente, por favor. Então, bora para esse vídeo. O primeiro que eu quero recomendar, e quem comenta aqui, às vezes, já conhece ele, porque eu sempre recomendo ele, é o SkyMap, que é um aplicativo para você reconhecer o céu, que é disponível para Android. O SkyMap usa o seu GPS, o seu giroscópio, e ele identifica as estrelas quando você aponta para elas. No fim das contas, você aponta o celular e consegue determinar quais são aquelas estrelas, constelações e etc. Dá para ver radiante de chuva de meteoros, dá para colocar aviso para quando passar algum satélite. E ele tem uma coisa muito útil, que é a visão noturna. Eu acho que é essencial a visão noturna em aplicativos de astronomia. E para quem está começando a reconhecer o céu, eu acho que é um dos melhores começos. Você pode tentar e ir meio que conferindo, como gabarito. Existem outros aplicativos bem mais bonitos, talvez até o Stellarium, porém, esse é um que se adaptou bem ao meu celular, meu pobre Xiaomi, que é meio travado. Você usa esse aplicativo? Por favor, comenta aqui com a gente. E para os fãs da NASA que gostam de ficar por dentro, esse é um aplicativo muito interessante, o NASA APP, disponível para Android e iOS. Vocês são daqueles que gostam de ler ou ouvir notícias? Aqueles que vão deitar na cama e ficam com o celular dando uma lidinha nas notícias que aconteceram no dia? Como diria o Schwarzman, seus problemas então acabaram. Esse é um programa bem legal, ele dá notícias da NASA e você pode colocar alerta sobre pouso de sondas ou lançamentos de foguetes. É um aplicativo bem da hora. Talvez você conheça esse site, o Astronomy Picture of the Day. Se vocês não conhecem, eu recomendo muito. Coloca até como página principal do seu navegador. Todo dia tem uma imagem astronômica diferente relativa a alguma notícia e sempre são imagens belíssimas. O aplicativo da NASA te envia as imagens diariamente caso você queira. E está aqui a nova imagem do Astronomy Picture of the Day, o famoso APOD. Outra coisa que eu achei bem legal desse aplicativo é que se você autorizar, ele fica alterando o seu fundo de tela com imagens astronômicas durante o dia, assim todo dia. Então você vai mudando o seu fundo de tela a toda hora. Eu gosto desse aplicativo porque eu instalei ele para me forçar a ler um pouco mais sobre as notícias astronômicas diariamente. A gente não tem muito tempo, então você dá aquela zapada no seu celular antes de dormir e é legal. Esse aplicativo eu recomendo porque ele é bem direto. Com vocês o Sky Events, aplicativo disponível para Android. Ele é bem simples, então é fácil de usar. Ele é um aplicativo de texto em que você tem os eventos astronômicos ao longo do ano. Você abre e determina a sua posição, determina o seu horário, tudo, e ele anuncia os eventos. Você pode até marcar para ele ficar te mandando recado quando estiver próximo. Você pode agendar aquela chuva de meteoros que vai acontecer daqui a um mês, ou aquela ocultação super interessante que você quer ver, ou até aquele eclipse penumbral e etc. Eu acho um ótimo aplicativo para você que tem um telescópio e quer se agendar para ficar observando o céu. Agora um aplicativo meio clássico, um que determina a posição da Estação Internacional Espacial. O ISS Detector, disponível também para Android. Apesar dos inúmeros problemas com esses satélites invadindo o nosso céu, e a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso, sem tretas, é só clicar aqui no cartão que eu vou deixar aqui para vocês. É muito legal ver satélite no céu. Eu particularmente tenho um preferido, que é a ISS, e isso é porque a gente consegue ver até olho nu essa Estação Internacional. Esse aplicativo te manda um aviso quando a Estação Internacional está passando acima da sua cabeça, e te lembrando que dá para observar, e isso é muito legal. Ele tem até um radar e um vídeo que mostra ao vivo como está a Estação Internacional. Como eu falei, para quem não quer ficar olhando todos os radares, esse aqui é muito interessante, mas apesar de tudo isso eu tenho que dar uma reclamação, ele tem propagandas. Mas como eu uso ele praticamente só como aviso, para mim está tudo bem. Para quem acompanha o canal sabe que eu sempre comento que meteorologistas e astrônomos são inimigos naturais. Quando o céu está bom para um, está ruim para o outro, e vice-versa. Mas ficar de olho no clima é um fato essencial para os astrônomos, afinal a gente tem que saber quando o céu está bom para a gente observar. E o aplicativo que eu uso para isso é o Clima e Radar, um aplicativo disponível para Android. Com ele você tem uma previsão do tempo e vários outros acessórios. Por exemplo, você tem imagens de satélites para observar as nuvens. Você consegue ver a previsão e até ver a direção que as nuvens estão indo, e aí você pode se programar melhor. Além disso, ele tem um aviso de possíveis tempestades se aproximando. E olha, isso é muito útil para você que está com aquele telescópio ultra pesado, e acaba perdendo muito tempo observando uma estrela, se apaixonando, e não nota que em breve o céu está fechando. E aí você vai ter que sair correndo, desmontando o telescópio embaixo do braço e procurando um abrigo. Ou seja, esse aplicativo é muito útil. Por fim, um bônus. Na verdade não é um aplicativo, é um site. Eu nunca achei um aplicativo que fizesse isso, que esse site faz, então eu acabei optando só por esse site. Esse aqui é o site Starout, que eu uso muito. Sempre que eu vou observar, eu vou lá no Starout. O Starout é um aplicativo que você seta a sua localização, por latitude e longitude, até a sua altura e a sua visão. E com isso você consegue determinar a posição da sua estrela. Você vai lá e acerta o seu alvo durante a noite, digamos que você queira ver uma estrela especial ou alguma galáxia, você vai lá e acerta bonitinho. E o aplicativo te manda uma tabela. Essa tabela que esse site manda vai te mostrar o tempo que ela vai ficar no céu, vai te mostrar o ponto que ela vai estar mais alta no céu, e vai até a lua se você quiser, porque você sabe que a lua às vezes atrapalha a observação. Eu nunca achei um aplicativo que fizesse uma coisa dessa, então, portanto, eu não instalei nenhum. Mas se você souber algum aplicativo, por favor, me recomenda aqui embaixo, eu gostaria de instalar no meu celular, porque eu acho mais útil estar no celular do que no computador. Eu acho que esse vídeo valeu um like e até uma inscrição, né? Então, portanto, dá like, clica no sininho, faz um comentário aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, apenas 30% das pessoas estão inscritas no nosso canal. 30% das pessoas que veem o nosso canal, né? Só lembrando, não do mundo todo. É, boa pena. Não, porque tem que falar, né? Vai que... E se você quiser nos ajudar mais, pode se tornar membro do nosso canal, é só clicar aqui no link aqui debaixo, ou comprar um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso, como nossas fantásticas e super disputadíssimas Eco Bags. E se você quiser saber mais sobre AstroMinha em Ciência Geral, se inscreva no nosso canal. Quem sabe a gente monta até um aplicativo do AstroTubers. E se você quiser saber mais sobre AstroTubers.